Hello, hello, my dear friend! Tudo bem com você? Sou Eduardo Gaffa, esse é o canal English Coaching e eu tenho um papo pra levar com você que é muito importante e por três razões, e uma quarta que depois eu vou falar a primeira delas é porque a gente vai aprender a fazer fofoca em inglês é claro que eu tô brincando, né? Não é por isso mas é porque esse assunto que a gente vai falar, depois eu digo o nome pra você ele vai falar também de como a gente consegue ler e interpretar temas jornalísticos, ou seja, matérias jornalísticas, certo? e nos ensina principalmente coisas que estão no nível um pouco mais avançadas ou seja, existem alguns conhecimentos que a gente precisa revisar aqui e falar aqui, que são de um inglês um pouco mais avançado não é à toa que esse tema encerra muitas vezes o capítulo final dos livros dos cursos regulares bom, afinal de contas, do que a gente tá falando? a gente tá falando do chamado discurso indireto ou discurso reportado indireto speech ou reportado speech, ok? super, hiper importante, e mais um detalhe esse tema encerra toda a minha gramática que tá aqui no linkzinho que eu vou deixar no final do vídeo um link pra levar pra playlist onde você encontra a gramática completa do inglês pra entender não só pra concurso, mas também se você quiser fazer o Enem ou se você simplesmente quiser conhecer um pouco mais da língua eu tô completando então a minha gramática aqui e já vou deixar o link lá no finalzinho na descrição, tá? peço que antes de qualquer coisa você, por favor, deixe seu like tenha certeza que você vai gostar, esse é um vídeo bastante completo tá tomando bastante tempo de mim, muito esforço peço também que seja generoso ao deixar o seu like inscrever-se no canal e ativar as notificações o canal tá chegando aos 8 mil inscritos isso é super legal porque há seis meses nós éramos menos de 2 mil então a gente tá crescendo rápido, me ajuda a crescer, tá bom? vamos começar? Are you ready? bem, pra falar desse assunto a gente vai ter que dividi-lo em três partes das declarações, os chamados statements também pras questions, pras perguntas, naturalmente e também pras comments pra aquelas ordens, pra aquilo que usa do imperativo da língua inglesa todas elas têm as suas peculiaridades e é o que a gente vai começar a ver primeiro, vamos falar dos statements na ordem normal ou seja, na ordem afirmativa, certo? se por exemplo, alguém disser pra você assim uma amiga de você disse assim eu estou cansada quando a gente vê isso escrito no papel aparece entre aspas a minha amiga disse aspas eu estou cansada como é que você vai contar isso pra uma outra pessoa? você vai dizer em inglês por exemplo, em inglês a gente diz my friend said I'm tired ok? como é que você vai dizer isso pra uma outra pessoa? você vai dizer assim my friend or she said ok? você pode usar o that aqui ou não ele é facultativo e a gente utiliza ele certo? quando a gente quiser tornar um pouco mais formal o nosso discurso não precisa usar então a gente vai dizer she said she was tired veja bem entre aspas she said I'm tired entre aspas e eu vou contar pra alguém dizendo she said that she was tired or she said she was tired você percebeu que entre o discurso direto e o discurso indireto aconteceu uma transformação? e qual foi essa transformação? aconteceu que o tempo verbal que aqui era presente passou a ser aqui no passado no discurso indireto mas por que isso acontece? porque existe uma regra que depois eu vou detalhar um pouquinho chamada one tense back a gente sempre dá um passo no tempo pro passado certo? se aqui era present simple aqui passou a ser past simple certo? faz isso sentido pra você? e por que mesmo? porque quando ela disse pra você foi naturalmente antes de você estar dizendo pra uma outra pessoa e por essa razão isso é passado ok? ainda dentro dos statements se eu tiver que usar uma negação por exemplo eu posso dizer assim eu disse eu não quero ir I said I don't want to go como é que eu digo isso pra uma outra pessoa? eu vou dizer veja só eu posso dizer I said certo? I didn't want to go dentro daquela ideia de want and us back certo? então de novo I said I don't want to go e eu vou contar pra alguém dizendo I said I didn't want to go eu simplesmente transformei o passado negativo de don't pra didn't faz sentido, né? mas eu também posso usar de um outro elemento e dizer assim I told her só tô dizendo pra você que eu contei pra uma amiga minha I told her I didn't want to go então você observa que eu posso tanto usar o said e dizer a frase daí no discurso reportado ou usar o verbo tell certo? pra dizer aqui no passado é told pra dizer então I said I didn't want to go or I told her aí eu vou colocar o objeto pra quem eu disse se foi pra ela foi her se foi pra ele foi him, né? I told her disse a ela I told him eu disse a ele ou I told them eu disse a eles I didn't want to go ok? ficou claro isso pra você? então aqui nós matamos a noção dos statements falando do tempinho da regra chamada won't answer back explicando melhor pra você o que significa won't answer back significa basicamente assim como eu já dei os exemplos ali se eu tenho uma frase entre aspas ou seja no discurso direto em que eu vou estar usando o present simple a minha frase no discurso indireto vai ter que ser past simple se eu usei uma frase aqui usando um present continuous eu vou ter que usar a frase aqui do discurso indireto usando past continuous se eu disse uma frase se eu falei uma coisa ou alguém falou uma coisa lá no discurso direto certo? entre aspas no present perfect aquele beleza que você adora de paixão eu vou reportar essa coisa ou você vai reportar essa frase no discurso indireto usando do past perfect da mesma forma acontece se você usar por exemplo aqui o verbo can você vai aqui usar o verbo que é referente a ele no passado que seria could assim como se você usar will aqui falando de futuro você vai usar o verbo que representaria o seu passado que é o verbo would isso é então a regra essa é a regra de won't answer back tirando das aspas e falando então daquilo que foi dito para nós ou fofocando ou reportando melhor dizendo aquilo que foi contado para a gente mas tem mais dois casos você lembra que no começo eu perguntei para você are you ready? are you ready? observe que essa pergunta ela está entre aspas porque foi o discurso direto o meu discurso direto se você for contar para o seu amigo o que eu perguntei para você observe bem a minha pergunta quando eu falo are you ready? eu estou perguntando se você está sim pronto ou se você não está pronto então a pergunta cuja resposta é sim ou não como é que fica para eu reportar esse discurso? você vai dizer para o seu amigo assim the teacher asked me if I was ready or the teacher asked me whether I was ready observe que eu tenho duas possibilidades de usar with ou whether essa expressãozinha aqui essa expressão whether ela não é muito usada e ela nesse momento ela vale de sinônimo para o if ela não é um sinônimo perfeito para if porque a gente não usa whether em frases condicionais mas whether é uma expressão de que está ligada a duas alternativas então seria mais ou menos assim o professor perguntou the teacher asked me whether I was ready or not certo? embora eu tire essa yeah ready or not tá? então nesse momento para as frases então do discurso indireto whether or if tem o mesmo valor o mesmo sentido a mesma posição e naturalmente a mesma tradução e observe bem se aqui eu fiz uma pergunta are you ready? lembre-se que se você for reportar você não vai repetir a pergunta você vai falar de uma forma afirmativa the teacher asked me if I was ready ou seja não the teacher asked me was I ready? não the teacher asked me if or whether I was ready uma formação portanto de frase afirmativa ok? e sempre também lembrando do one tense back se aqui eu usei do presente do present simple aqui eu estou usando do past simple do verbo to be ok? existe mais uma forma de fazer pergunta que não são para as perguntas cuja resposta é sim ou não são aquelas perguntinhas que vão usando as double weight words que são what, where, when, why, which ok? e essas perguntas elas vão ser um pouquinho diferentes porque observa aqui vamos ver o exemplo se eu dissesse assim they asked me what are you doing? they asked me eles me perguntaram o que você está fazendo? they asked me what are you doing? eu vou contar para alguém eu vou contar para você da seguinte forma they asked me what I was doing então observe que nesse momento eu repito a double weight words e não posso esquecer de duas coisas a primeira que eu não vou repetir a pergunta ou seja eu vou transformar se aqui havia uma ordem de pergunta ou seja what are you doing? eu inverti o pronome pelo sujeito você sabe disso eu na então no discurso indireto eu vou dizer they asked me uma afirmação they asked me what I was doing e repetindo a história de que eu tenho sempre que do discurso direto para o indireto tirar jogar ele para one dance back embora haja uma exceção e eu vou passar isso no final para você essa é a regra geral certo tanto para statements declarações quanto para perguntas ok no terceiro momento em que a gente vai falar agora sobre o command sobre os comandos sobre as ordens eu posso dizer assim por exemplo observa bem the teacher said be quiet or the teacher ordered be quiet o professor mandou ficar quieto fica quieto em entre aspas isso no discurso direto para eu transformar isso no discurso indireto eu vou dizer simplesmente assim the teacher told us or the teacher ordered us to be quiet eu simplesmente faço o acréscimo do to para formar o infinitivo dizendo então que o professor mandou a gente ou que o professor disse para a gente para ficarmos quietos simples assim ok porém se você for usar na forma negativa atenção para um detalhe quando eu falo assim mom told me minha mãe falou para mim don't get married mom told me don't get married minha mãe falou para mim minha mãe me disse não casa-se entre aspas discurso direto quando eu vou trazer para o discurso indireto eu vou usar da seguinte forma a atenção aqui my mother told me not to get married mom told me not to get married observe que eu coloco not eu não vou dizer don't novamente porque isso foi o que ela me disse eu só vou colocar o not colocar o to para que eu possa formar o to junto do verbinho que é o get married que é o casar-se então minha mãe falou para mim não para casar seria essa tradução literal claro que a gente ajusta minha mãe me disse para não casar not to get married ok simples assim uma outra coisa que você tem que tomar cuidado é com relação às referências de tempo e espaço que nós chamamos também de date muitas vezes mas esquece esse nome não interessa isso por exemplo quando eu falo assim she said I will do this she said I will do this certo? veja aqui entre aspas I will do this como é que eu vou dizer isso para alguém? eu vou dizer assim she said that posso usar o that ou não she said she would do that she said I will do this eu vou contar para você she said or she told me se ela contou para mim she told me that she would do that então observou que o will passou para o would de acordo com a regra do one tense back e o this que era aquilo que ela estava mostrando naquele momento passou a ser o that uma coisa que está distante do momento em que a gente está falando então atenção para essa referência de lugar que nós vamos colocar dessa forma existe um outro caso que é bastante interessante também que eu posso dizer assim they asked me what are you doing here now they asked me what are you doing here now eles me perguntaram o que você está fazendo aqui agora como é que eu vou contar isso para uma outra pessoa eu vou dizer assim they asked me what atenção what I was doing there then observe e compare they asked me what are you doing here now they asked me what I was one tense back doing there porque here foi quando ele mostrou there lá e o now vai passar a ser o que não vai ser agora vai passar a ser then então naquele momento ou seja what I was doing there then got it tudo isso referindo a uma coisa que a gente sempre tem que ter a noção clara se eu estou contando algo para alguém eu tenho que respeitar o tempo porém para encerrar a noção bem no finalzinho existe só um detalhe que você tem que observar que vai aparecer na sua frente nesse exemplo aqui não se aplica a regra do one tense back e por quê? porque são coisas que continuam sendo verdadeiras quando eu vejo por exemplo escrito numa manchete do jornal assim the politician states he isn't corrupt veja o político falou I'm not corrupt certo? e aí o jornal vai dizer assim the politician acts she is the politician acts states he isn't corrupt por que eu não vou levar para o passado? porque ele afirma uma coisa que ele deve em princípio pela proximidade entre o discurso direto e o indireto que ele não é corrupto de forma alguma certo? por essa razão então não aplicamos a regra do one tense back porque aqui em princípio ele continua não sendo corrupto certo? e tem mais um detalhezinho também se eu disser assim she told us Paul works in a factory veja só primeiro ela contou para a gente ah, o Paul works in a factory certo? se o Paul continua trabalhando na tal da fábrica então nós vamos colocar aqui she told us that ou não that você define she told us Paul works in a factory por que eu não apliquei a regra do one tense back eu só não apliquei a regra do one tense back porque o Paul continua trabalhando na mesma fábrica certo? ficou claro isso para você? bom, espero que sim você tiver qualquer dúvida coloque aqui embaixo faça os seus comentários também as suas perguntas coloque os seus exemplos para eu apreciar sempre é um prazerzaço falar com você procure as coisas que eu coloco também na rede social no Instagram também no Facebook tem bastante coisa lá diferente daqui naturalmente não deixe de assistir que vai estar no card aqui a playlist que tem a gramática completa e eu vou deixar aqui embaixo um resumão de toda essa matéria para você entender melhor e poder ver com mais calma isso tudo porque vale a pena não só pelo conteúdo em si que é o discurso indireto que é o do indirect speech mas também pela revisão que a gente acaba necessariamente fazendo dos verbos de todas as formas e todos os tempos verbais alright thank you so much for watching this class I love when you talk to me please give your like and I see you next time God bless you bye bye now